Boa tarde YouTube, aqui quem faz é trazer a vocês o sétimo dia das 5 e 3 de 2013, o dia 25 de dezembro de 2013 Dia do Papai Noel, dia do Nascimento de Cristo, essas coisas, essas regras que eu ofereço E hoje tá um dia bem interessante na minha opinião, então bora ver as ofertas E começamos com o Football Manager 2014, 50% de desconto para 34 reais e 99 centavos Bom, esse jogo aí você controla o dono de um time que tenta levar ele pro sucesso, nada demais Lembra muito o Brasil Fute de antigamente que toda land house tem E estranhamente é um dos jogos mais jogados na Steam Eu não sei direito como recomendar porque eu não sou muito fã de futebol, eu não curto muito esse tipo de jogo de futebol Mas talvez se você for fã do tema, até vale a pena por um aspecto um pouco mais estratégico da coisa De resto, bom, eu sou um pouco difícil de ter a opinião, me desculpe, eu não consigo falar em mais detalhes Endless Space, 75% de desconto para 12 reais e 49 centavos A única DLC do jogo, Disarmony, também está 75% de desconto para 4 reais e 24 centavos Olha, Endless Space é um jogo de estratégia bem interessante Você controla uma armada que tenta achar um pequeno recurso chamado poeira Que permite a sobrevivência de outras espécies no espaço É um jogo muito interessante, muito bonito, com vários conteúdos de graça Como 4 novas campanhas, alguns novos povos, coisas interessantes E todo o progresso desse jogo é feito pela comunidade O que é bem curioso, o multiplayer também está bem vivo, bem sólido com seus fãs ardorosos E você pode disputar uma batalha, ou de pessoas, não, você contra outros 7 impérios Para ver quem domina a galáxia Cada galáxia é gerada aleatoriamente, ou seja, cada partida é nova Se você for comprar esse jogo, se você for muito fã de jogos de estratégia Ou tiver certo interesse, essa é uma excelente maneira de começar o gênero Agora, se você for comprar esse jogo, compra a versão Endless Space Ghost Que está R$ 14,99 Você economiza um pouquinho de dinheiro se comparado com a versão normal Ou seja, você vai economizar R$ 1,75 É pouco, mas pode fazer diferença numa compra futura Então, é recomendado, esse jogo é muito bem feito e em constante atualização Roller Coaster Tycoon 3, 70% de desconto indo para R$ 10,49 É a melhor versão da série Roller Coaster Tycoon já criado É um jogo muito bem feito, você controla todos os aspectos de seu parque de diversão Você pode, por exemplo, construir a montanha-russa muito louca com vários giros, pulos, essas coisas Ou você pode fazer que nem todo o fã de Roller Coaster Tycoon E criar um brinquedo que apenas mate o máximo de clientes possível Numa situação extremamente caótica e engraçada O jogo é muito bem feito O único detalhe que eu iria levantar, que eu quero levantar É que o jogo é antigo e que ele roda muito melhor no Windows 2000 e no Windows XP Então, talvez, só talvez, você poderá encontrar alguns problemas de compatibilidade no 7 ou no 8 ou no Vista que você utiliza Para qualquer coisa, é melhor você procurar no Google como reparar esse negócio Ou você pode procurar na pcgamewiki.com e conferir se tem alguma solução para fazer esse jogo rodar direitinho De resto, é um jogo muito bem feito, muito profundo e muito divertido Europa Universalis 4, 50% de desconto do para 34,99 centavos Olha, essa recomendação é difícil não porque o jogo é ruim, não É porque eu não sou fã de jogos de estratégia Está falado, eu não consigo falar direito de jogos de estratégia Porque eu não joguei a maioria deles, eu não sou um grande fã de jogos de estratégia O que eu recomendo? Se você quiser jogar esse jogo, você confere a demo O Europa Universalis 4 tem como ambientação a Renascença e a Idade Moderna do nosso mundo Principalmente focado na Europa, todos aqueles esquemas de comércio entre países Obter escravos, essas coisas É tudo obtível nesse jogo Além disso, você tem várias alianças, várias traições, essas coisas O arranque desse jogo, pelo pouco que eu vi, é um pouco confuso Mas, pelo que eu ouvi dizer, o tutorial é muito bem feito Então, tudo bem O tutorial, depois que você ver várias vezes o tutorial, você vai saber o que manja Também recomendo você conferir canais do Youtube sobre esse jogo Porque eles explicam dicas que não estão no tutorial, o que é um problema Entre as DLCs, a única que eu iria recomendar As únicas que eu iria recomendar mesmo são a Call to Arms Pack e a American Dream Porque a primeira adiciona uma nova campanha Enquanto a segunda adiciona um novo povo para jogar Você pode jogar com o povo norte-americano Antes deles entrarem naquele processo de independência Enquanto eles ainda eram as 13 colônias Ou seja, o jogo é bem preciso historicamente Mas eu não sei falar direito sobre o jogo Se você é fã, acho que vale a pena comprar Se você não for fã, bem, confere a demo Porque eu não sei falar muita coisa dele Trials Evolution 75% descontido para R$ 9,99 É mais um daqueles jogos em que você controla uma moto E vai equilibrando ela para passar por um caminho de obstáculos Tudo em 2D Há vários jogos desse tipo pela NET Vários jogos muito bem feitos desse tipo em Flash Eu não acho que vale muito a pena comprar esse tipo de jogo A não ser se você for muito fã e quer a experiência completa do jogo Ter vários tipos de modos multiplayer O que é bem interessante Dá para você disputar uma corrida para ver Quem passa primeiro pelos caminhos de obstáculos mais rápido Dá para você ver Libre Airboards Para ver quem é o mais rápido em determinada pista Mas no geral eu não vejo se vale muito a pena esse tipo de jogo Porque tem tantos na internet, tem tantos bons online Até mesmo o Trials mesmo É de graça Se você procurar na internet Tem a versão em Flash de Trials Essa versão Trials Evolution É a atualização do primeiro jogo dessa série Tem o Golden Edition que adiciona mais cores Ok Mas eu não acho que vale muito a pena Mas pelo preço, R$ 10 Se você for fã ou se você quiser experimentar muito bem O que eu recomendo é Vê um jogo em Flash Vê se você gosta E se você gostou Joga o jogo mesmo Compre esse jogo Até vale a pena Tem também uma demo Você também pode baixar essa demo Então Bom Eu vou recomendar com certa apreciação Certa pesquisa Antes de comprar No ano que esse jogo lançou Tinha tanto hype pelo jogo Que era absurdo Ele se tornou um dos jogos mais overrated Na minha opinião Mas isso não quer dizer que o jogo seja ruim Ele é muito bom no que faz É uma epopeia épica Sobre um guerreiro Que tenta caçar um dragão malvado Para estabelecer a ordem Entre humanos e dragões É um jogo muito interessante E a quantidade de mods que existe Para esse jogo é absurda Tem um mod em particular Não lembro o nome direito Que o cara foi até chamado pela Band Só por ter feito esse mod É um negócio que você pega para capar mesmo É bem interessante Para mim As DLCs estão entre 50% e 33% de desconto Por mim Eu compraria a versão lendária do jogo A 66% de desconto E para 40 reais e 79 centavos Ela vem com todas as DLCs E você economiza uns 20 reais Apenas comprando esse pack Mas se você não se interessa pelas DLCs Tudo bem Porque Heartfire eu ouvi que ficou bem aquém das expectativas Downward e Dragonborn ficaram boas Mas o Heartfire ficou bem chatinho Se você não quiser experimentar tanto as DLCs Você só quer um jogo que você modifique Que pra caralho essas planas Eu recomendo você comprar o jogo original 15 reais é um excelente preço Para um jogo que tem mais ou menos 40, 50 horas de gameplay É uma boa oferta Eu não sou tão fã de RPGs como Skyrim Mas esse jogo valeu muito a pena E pelo pouco que eu joguei É divertido Eu acho que vale a pena comprar E só um cuidado Só uma dica para quem quiser comprar Foge dos ursos Os ursos são um dos inimigos mais fortes Do início de um jogo Foge dos ursos Pelo amor de Deus Por fim Eu recomendo o jogo Terraria 75% de desconto Indo para 4 reais e 24 centavos Muita gente fala que Terraria É o Minecraft 2D Eu discordo Terraria é um jogo Em que você pode construir sua casa E você vai minerando recursos Para criar armaduras mais fortes E derrotar chefões Para avançar mais e mais no jogo É um jogo que depois do pós-game Fica um pouco chato Mas é bem divertido Principalmente se você joga com amigos A profundidade desse jogo É inimaginável Com uma variadíssima quantidade De armas De armaduras De itens Que você pode fabricar E pode achar Por aí É um jogo muito interessante Muito bem feitinho E muita gente está pensando Em não comprar Por causa do novo Starbound Eu digo a vocês Que vale a pena Principalmente por esse preço Porque Bom Terraria é um jogo Muito bem feitinho É muito bom mesmo Se vocês não sabem Se vocês não quiserem Ignorar minha opinião Se vocês não sabem Se confiam em mim Ou não Eu vou postar Na descrição O vídeo De um amigo meu O Panda Brazuca Que fez um review Inteiro Do jogo Terraria É um dos primeiros vídeos Do canal dele Mas É muito bem feitinho E eu gostei Muito Do trabalho dele E ele vai falar As mesmas coisas Que eu falei Só que Muito mais extenso E muito mais pensado Então É Bora lá Eu recomendo Payday 2 55% de desconto Indo para R$22,49 A única DLC Que está em promoção É a Armored Transportes Também 55% de desconto Para R$5,84 Payday 2 É um simulador De roubo Você escolhe Várias formas De realizar Vários roubos Diferentes E vários serviços Diferentes Por exemplo Tem uma missão Que você tem que roubar Um banco Na outra missão Você pode ficar Cozinhando Metanfetamina Para vender Para um Traficante de drogas Cubano Na outra missão Você pode Por exemplo Roubar pinturas Para um Democrata Extremamente corrupto É O jogo Tem uma variação Muito interessante Tanto de fases Quanto de maneiras De resolver a fase O problema É que Para resolver As fases Da maneira Stealth Você vai precisar Um pouco De grind Você vai precisar Um pouco De dinheiro Um pouco De níveis Para começar A realizar Com sucesso Então No início Vai parecer Um horde Mode Vai parecer Um jogo Que você Atira De maneira Retardada Em inimigos Mas Depois o jogo Vai ficando Extremamente Mais complexo Eu recomendo Esse jogo É bem divertido É bem interessante Foi o único jogo Que eu comprei Na Winter Sale Esse Rogue Legacy Que eu também Recomendei Muito bem E É um jogo Maravilhoso O tiro Das Armas Sente um pouco Realista Dá uma sensação Boa De atirar Com a maioria Das armas Dá uma sensação Boa De você Customizar Sua própria Máscara Para botar Medo Nas suas Vítimas É um jogo Muito bem Feito Eu gostei Muito Do jogo Se você Não gostar Tanto Assim Bom Baixe A demo Mas Para a maioria Das vezes Eu recomendo O jogo Deus Ex Human Revolution Director's Cut 75% Desconto Indo para R$8,74 Olha Esse jogo Ficou Muito Bem Feito É a Prequel Do clássico De PC Deus Ex Você controla Adam Que é um Policial Que foi Baleado Mortalmente E foram Colocados Nanomáquinas Nele Para Ele Sobreviver E se tornar Um extremo Antiterrorista Contra Uma Ação Terrorista Que é Contra As Nanomáquinas O jogo Tem uma História Impecável E um Gameplay Muito Fluido Muito Bem Feito Você Pode Tanto Ser Stealth Que o jogo Incentiva E muito Usando Armas Não Letais Como Tazers E Rifes De Dardos Como Você Também Pode Por exemplo Ir Para Abordagem Letal Usando Revolveres E Metralhadoras E Shotguns Algumas Das Armas Do TF2 Vem Desse Jogo Como Empufado A Diamondback O jogo É Muito Bom E A Director's Cut Vem Com Todas As DLCs Os Problemas Que Eu Acho Que Tem É Que Com As DLCs O jogo Fica Ainda Mais Fácil De Conseguir Dinheiro Ou Seja Recursos Não É Problema E Que Os Chefões São Extremamente Mal Executados Você Vai Se Sentir Extremamente Frustrado Com Esse Jogo Por Causa Dos Chefões Originalmente Esse Jogo Seria A Oferta Do Dia Mas Tem Uma Oferta Do Nada Que Me Abordou De Surpresa E Essa Oferta É Left For Dead 2 100% De Desconto Tido Para Zero Reais E Na Dica Centavos É Left For Dead 2 Está De Graça Essa É Minha Oferta Do Dia Você Não Vai Pagar Nada Por Um Excelente Jogo De Ação É Um Jogo Em Que Você Controla Um De Quatro Sobreviventes E Tenta Sobreviver A Várias Fases Com Várias Hordas De Zumbis Te Atacando Eu Posso Não Considerar O Melhor Jogo De Zumbi Mas Definitivamente De Graça Porra Até Ingestão Na Testa Só Que Tenha Cuidado Ao Contrário Dos Outros Jogos Dessa Oferta Dessa Cobertura O Left For Dead 2 Só Ficará Com 100% De Desconto Por Um Dia Então Se Você Perder Esse Episódio Você Vai Perder Uma Excelente Oportunidade De Conseguir Um Dos Melhores Jogos De Zumbi E Um Dos Melhores Jogos De Horda Aliás De Graça Você Vai Perder A Oportunidade De Jogar De Graça Tem Vários Modos Para Esse Jogo Tem Várias Campanhas Diferentes Tem Vários Modos De Sobrevivência Diferentes E O Jogo É Muito Bem Feito Eu Recomendaria Se Como Eu Disse Antes E Obrigado Por Assistirem A Essa Oferta Não Perco Para Amanhã Para As Novas Ofertas Que Ocorrerão As Nove Outros Jogos Que Poderão Entrar Desculpa Pela Engasgada Nove Jogos Que Irão Entrar Obrigado Por Assistirem Até A Próxima